Imagine o tecido de granulação, que é um tecido neoformado, bem frágil, muito frágil mesmo. Qualquer trauma, você pode destruir um tecido de granulação. Você pode remover o tecido de granulação quando você faz o curativo oclusivo. E aí você pega aquele curativo e tu vai remover para realizar a limpeza? E tu remove de forma agressiva? Cara, só essa remoção agressiva já é suficiente para desfazer o tecido de granulação. Então, foi isso que as coberturas se atualizaram já há algum tempo, já mais de 3, 4 anos. E começaram a aplicar silicone nas coberturas para ela deixar de ser traumática e virar uma cobertura atraumática. Começou pela Monique, também quando ela fez a tecnologia da Safe Tech. Foi a primeira empresa a trazer essa tecnologia para as coberturas, que é quando eu removo a cobertura, eu não puxo o tecido. Então, imagina só como se eu tivesse um espadapa aqui e eu fosse remover esse espadapa. Então, se eu fosse remover esse espadapa, eu ia puxar o tecido, né? Eu não ia esticar assim, ó. Então, esse esticar aqui em uma úlcera, cara, você vai remover o tecido de granulação. No entanto, a gente estava falando de feridas que se cadastram por primeira intenção. Essa lesão que se cadastram por primeira intenção, o tecido de granulação, ele cresce entre os dois tecidos e não aqui na parte superior. Na parte superior, você vê só os tecidos se juntando. Você não tem a formação visível de tecido de granulação. Então, raramente você vai ver uma hipergranulação acontecendo em uma ferida operatória. Pode acontecer? Pode acontecer. É possível? É possível. Mas raramente você vai ver uma ferida operatória, um sítio cirúrgico com hipergranulação, tá? A não ser que seja muito descuidado realmente. Mas quando o tecido de granulação é demaciar, ficar demaciado, aumentar de tamanho, ele vai ficar além do tecido. Então, se você for imaginar aqui, a lesão que se cadastra de forma normal, ela vai cicatrizar assim, né? Então, eu vou ver o leito assim, retinho. Se eu pudesse baixar e olhar a ferida assim, no nível da ferida, o meu olhar, eu ia ver a lesão cicatrizando de forma perfeita. Retinha, se nenhum pra mim. Agora, quando é que ela vai ter uma ferida com uma hipergranulação? Eu vou ter assim, ó. Eu vou ter uma ferida cheia, cheia de celulazinhas bem redondinhas. Você não vai ver as células, obviamente. Você vai ver aquela granulação é demaciada, um em cima da outra, acima do nível da ferida. Conseguiu entender agora? Então, se eu puder olhar assim, eu vou ver a hipergranulação acima do nível da ferida. O que me garante que eu estou diante de uma hipergranulação. Então, assim eu vejo a ferida no nível normal. Assim, eu vejo a ferida hipergranulada. Conseguiu entender? Bem legal, né? E aí, o que é que levou essa ferida a hipergranular? Cara, o que é que leva uma ferida a hipergranular? Cara, existem três fatores básicos que vocês precisam entender sobre a hipergranulação. Vamos lá. Diante de uma ferida, você vai ter que uma úlcera que cicatriza por segunda intenção ou por terceira intenção, que são as lesões que vão ter hipergranulação, tá? Exclui a primeira intenção e vamos manter a de segunda e terceira intenção. A segunda intenção são aquelas feridas que cicatrizam da borda por centro de baixo pra cima, né? Lesão por pressão, queimadura, uma úlcera venosa, uma úlcera arterial. Cara, são feridas que cicatrizam da borda por centro de baixo pra cima. São feridas que cicatrizam por segunda intenção. As feridas que cicatrizam por terceira intenção são aquelas feridas que eram sítios cirúrgicos, eram feridas operatórias e, por algum motivo, contaminou, infectou, teve que reabordar, abriu. E aí vai passar como se fosse um antigo intenção. Beleza. Essas lesões que cicatrizam por segunda e por terceira intenção são as feridas que vão ter o risco de ter hipergranulação, que é esse edema, nada mais nada menos, sem complexidade, sem burocracia. É o edema do tecido de granulação. É quando o tecido de granulação fica edemaciado. Pronto. Tá ótimo. Esse entendimento aí pra você tá ótimo. Edemaciou o tecido de granulação, significa que hipergranulou. Massa. O que eu vou fazer agora? Prefeição. Primeira coisa, você tem que identificar a causa. O que levou essa ferida a hipergranular? Por que essa lesão é hipergranulou? Vamos parar pra pensar. Um dos itens que levam a hipergranulação é excesso de umidade no leito da ferida. Como assim, professor? Imagine uma ferida que tem exudação de moderada a máxima. E você inventa de colocar um hidroecoloide por cima dessa ferida. O hidroecoloide, por manter esse meio úmido no leito da ferida, ele vai até facilitar o aumento do exudato, da saída do exudato. Só que o hidroecoloide não vai ter como absorver esse exudato. Não tem como ele absorver, nem reter o exudato. Então, eu vou ter um excesso de umidade acontecendo em cima do leito da ferida. Aquele excesso de umidade acontecendo em cima do leito da ferida, devido ao excesso de exudato, vai aumentar o edema do tecido de granulação e da borda da ferida. O que vai levar essa ferida a se tornar uma lesão infectada. O que levou essa lesão aí, pegando lá, foi a escolha, a prescrição errada do enfermeiro ao prescrever um hidroecoloide para uma ferida que possuía exudação moderada a máxima. Quer um outro exemplo disso? Estou diante de uma ferida que tem uma necrose. E aí, ela está um pouco com a exudação mínima moderada. O enfermeiro não conseguiu ter a certeza se a exudação estava mínima ou se a exudação estava moderada. Aí, o enfermeiro foi lá e colocou um hidroecoloide em cima dessa ferida, com exudação de moderada a máxima, porque ele queria, porque queria remover a necrose. O hidrogel, ele tem a capacidade de dar umidade à lesão. Gel, pomada, cremes, eles dão umidade. Então, por isso que eles são indicados para as feridas secas e não para as feridas que já estão úmidas. Feridas com umidade demais, eu uso hidrofibra, eu uso fibra gelificante, eu uso um alginato, uma espuma. São essas coberturas que eu utilizo para elas absorverem o exudado. E algumas com uma fibra gelificante que conseguem reter o exudado. Então, você vai lá e pegou um hidrogel que dá umidade para a ferida e colocou uma lesão porque você queria, porque queria fazer desbridamento autolítico, remover a necrose de forma seletiva e tal. Tu só olhou para a necrose. Tu esqueceu de olhar para o exudado. E esqueceu de perceber que esse exudado, ele vai aumentar devido a esse desbridamento autolítico que você está favorecendo a lesão. Porque o hidrogel que você botou, realmente ele vai fazer desbridamento autolítico. E como esse hidrogel que você colocou vai fazer desbridamento autolítico, ele vai aumentar o nível de exudado. O que vai acontecer? Vai ter excesso de umidade no leito. E aquele excesso de umidade no leito ocasionado devido à prescrição errada do hidrogel vai causar aí perigando uma ação da pesada. E se duvidar, vai causar também maceração de bota. Perceba que sempre junto com uma hipergranulação, que é o edema do terceiro de granulação, ocasionado por uma prescrição errada de uma cobertura, eu posso até te garantir que quase sempre você vai ter uma hipergranulação associada a uma maceração de bota. Porque a cobertura errada deixou o exudado ir para a borda. E como o exudado foi para a borda, macerou a borda. Então eu já te dou uma dica surreal aqui. Como é que tu vai saber que aquela hipergranulação que está acontecendo no leito da ferida provavelmente é uma hipergranulação devido a uma prescrição errada da cobertura? Olha para as bordas. Quase sempre vão estar maceradas. Vai ter maceração de borda e hipergranulação junto. É obrigatório, professor? Não, não é obrigatório. Mas se você usou um hidrogel ou se você usou um hidrocolóide em uma lesão com exudação moderada à máxima ou com uma ferida que estava com exudação mínima, mas devido ao uso do hidrocolóide e do hidrogel, a exudação aumentou por esse desidamento autolítico que ambos favoreceram a ferida, aumentou o exudato, macerou a borda e edema e outras de granulação causando a hipergranulação. Então não é uma regra fixa, mas é uma coisa que eu posso chamar a tua atenção para isso. Quando o tecido de granulação hipergranula, quando o tecido de granulação cresce, cara, ele gera uma tensão nas bordas da ferida. Ele gera uma tensão, cara, nas bordas. E como ele gera uma tensão nas bordas, a lesão não consegue cicatrizar da borda por sempre. A hipergranulação é responsável pelo retardo do processo de cicatização. Porque você pode pensar assim, a hipergranulação é o edema do tecido de granulação, mas está formando o tecido de granulação. Por que que retarda? Porque além de formar o tecido de granulação de forma desordenada, um em cima do outro e um apertando o outro, eu gera uma tensão na borda da ferida. E a ferida, não sei se tu lembra, cicatrizar por segunda tensão, dá a borda para o centro, de baixo para cima. Se eu gera uma tensão na borda devido à hipergranulação, os tecidos terem edemaciado e o espaço ser o mesmo, cara, dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo local ao mesmo tempo. Os tecidos cresceram a mais do que eles deveriam crescer por causa do edema, cresceram, mas o espaço continuou o mesmo. Então, eles geram uma tensão na borda. E essa tensão que empurra a borda para o sentido contrário ao da cicatização, interfere no processo de cicatização da borda para o centro.